Olá, meu nome é Rafaela Gomes, eu sou Bucita Probeck e meu orientador é o Thiago Elrádio Pérez Fabrega. E eu vou apresentar sobre a farela de sódio fermentada que substitui parcialmente a farinha de peixe e melhora a saúde intestinal e juvenil mundial. A intensificação da agricultura é consequência do aumento da população mundial, que faz necessária uma demanda maior de alimentos e, consequentemente, de proteínas. Por isso, o consumo de peixes tem aumentado. A diminuição dos estoques de organismos aquáticos por causa da pesca predatória tem como alternativa a produção de peixes em cativeiro. Mas essa produção em confinamento acaba gerando condições estressantes para esses animais, que têm uma diminuição da imunidade, maior mortalidade e risco de doenças. Os alimentos funcionais entram como uma possível solução a esses efeitos nocivos à saúde dos animais. E o farelo de sódio fermentado tem se mostrado uma boa alternativa. O farelo de sódio fermentado pode entrar como substituto parcial da farinha de peixe, que já não atende a demanda para a confecção das rações. Além disso, possui alto custo e poluentes, porque é feito através dos restos da pesca predatória. Os alimentos fermentados na alimentação de peixes melhorou as respostas imunes inespecíficas e a atividade de enzimas digestivas. A escolha do micro-organismo vai resultar em diferentes características desse fermentado, como o perfil de aminoácidos e a degradação dos fatores antinutricionais. A espécie utilizada foi o Jundiá-Ramjaquelo, que é uma espécie onívera com forte preferência por peixes, por isso nas suas dietas tem uma alta inclusão de proteínas. Níveis elevados de inclusão do farelo de sódio podem comprometer o desempenho do Jundiá. Estudos anteriores realizados no Laboratório de Psicultura com farelo de sódio de Jundiá mostraram que a inclusão de até 21% de farelo de sódio fermentado com actobacillus não afetou o consumo e a conversão alimentar de juvenis de Jundiá. Os peixes alimentados com dieta contendo 28% de farelo de sódio fermentado tiveram menor ganho de peso em relação ao tratamento e controle. E a inclusão de 14% de farelo de sódio fermentado diminuiu a concentração de bactérias vibrionáceas, que são prejudiciais ao intestino. O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito do farelo de sódio fermentado com actobacillus acidófilos e com aquatifertilizer, sobre o desempenho zootécnico e saúde intestinal de juvenis de Jundiá. Materiais e métodos. O experimento foi realizado no Laboratório de Psicultura da Universidade do Estado de Santa Catarina, em Lages, em 56 dias. Dietas experimentais. Foram avaliadas 5 dietas isoproteicas, 39% de proteína bruta, e isoenergéticas, cerca de 4.300 kcal de energia bruta por quilo. As 5 dietas foram compostas por 2 tipos de farelo de sódio fermentado em 2 níveis de inclusão, 7% e 14%, mais controle, sem adição do fermentado. Como fonte proteica, foi utilizado a farinha de peixe e o farelo de sódio. E como fonte energética, o óleo de soja e o milho. Os ingredientes foram triturados em manhã de faco com paneira de 2 mm de diâmetro de malha, misturados e teletizados com adição de água e levados à estufa a 36 graus por 48 horas. Animais e instalações. 240 juvenis de um dia distribuídos em 20 caixas de polietileno de 80 litros com sistema de recirculação com menor troca de água. Alimentados uma vez ao dia até a sociedade, a qualidade da água foi monitorada diariamente. Para a qualidade da água foi medida a temperatura, oxigênio dissolvido, amônia total e pH. Foi utilizado desses instrumentos na foto alá. Desempenho produtivo e coleta de amostras. Para o desempenho produtivo, os peixes foram individualmente pesados em uma balança digital no início do estudo, aos 160 dias. Foi avaliado o peso médio final, ganho de peso, conversão alimentar aparente e sobrevivência. Para a morfometria intestinal, foram confeccionadas lâminas histológicas do intestino dos animais para determinação do tamanho das velocidades intestinais. Foi coletada a porção média do intestino de dois peixes por aquário. Para as análises histológicas, os peixes foram anestesiados e eutanasiados por secção medular. Foi coletado 3 cm do intestino médio e armazenados em solução de formalina tamponada 10% por 24 horas e depois substituído por álcool de 70%. Foi feito corte de 5 mm e a técnica de coloração é matroxilina e elusídeo. As lâminas foram fotografadas no aumento de 4 vezes, medido usando o software. E foi medido a altura total que vai da camada de lentícia do tecido até o topo da velocidade e a altura da camada basal até a altura da velocidade. E foi medido também a largura e foi feita a contagem de células caliciformes que são importantes para a imunidade do intestino. Análises estatísticas. Delineamento inteiramente causalizado com 5 tratamentos e 4 repetições. A nova P menor que 0,05 e teste da noite. Os resultados. Não houve nenhuma diferença entre os tratamentos quanto ao desempenho zootécnico dos juvenis de um dia. Também não houve diferença quanto à morfometria intestinal em nenhum dos tratamentos. Só houve diferença em todos os níveis de inclusão e também em todos os tipos de fermentado quanto ao número de células caliciformes que aumentaram. Conclusão. Conclusão. Quero agradecer a FAPESC e a UDESC pela oportunidade de realizar esse projeto. FAPESC. Obrigado.